Gente, seguinte, eu sou o Thor aqui e o nosso objetivo é caçar o Loki, meu parceiro Basicamente, o pilantra salafrário, ele está por aqui e ele zoou a nosso pai aqui, o Jin, meu parceiro Então, temos que acabar com ele de uma maneira útil Cara, aquele fogo só pode ser daquele pilantra, velho Calma aí, vamos lá, vamos afrontá-lo Ô Jin, seu pilantra, eu vim acabar contigo Cadê você? Cadê você? Como que é você? Você está louco, irmão? Está louco com a minha cara aqui? Você é muito engraçado aqui Tome, tome Aqui, você Tome, tome Meu poder estrofou aqui, não adianta tentar fugir do meu poder estrofou aqui Toma Toma aqui, toma meu martelo Ele está forte demais aqui Meu Deus do céu, de onde você tirou essa tal força? Meu Deus do céu Você não viu nada ainda Como assim? Toma aqui meu martelo, eu só quero precisar de bater mesmo Meu poder máximo Que isso? Meu Deus do céu Ele está gigante, cara Que parada que é essa, velho? Meu Deus do céu Eu achei que isso era impossível Cara, como assim ele está gigante daquele jeito? Meu Deus, eu vou fugir Não tem jeito, cara Não tem jeito, velho Meu Deus do céu, cara Que parada que é essa? Ué Cara, que céu Que negócio gigante que é esse aqui, velho? O lugar, ele está Meu Deus Tem um lugar que está voando aqui, velho Como assim? Será que é tipo uma parada divina? Alguma coisa do tipo? Não estou entendendo o que será que é esse Mas tudo bem Tem uma casa aqui Velho Aqui parece tipo algum lugar nórdico mesmo Não sei dizer que lugar que é esse aqui Calma aí, deixa eu entrar nesse lugar daqui Perdão, senhores, senhores villagers do vilarejo Cara Que parada legal Aqui embaixo tem nada Tem umas coisas Cara Tem um martelo do Stormbreaker Cara, como assim, velho? Tem ferro aqui também Velho, tem um motel, na verdade, né? Tem a minha roupa? Como assim eles têm minha roupa, velho? E eles têm um ultimate mionier Eu não estou entendendo que parada que é essa, velho Eu, de verdade, não estou sacando Que parada que é essa Meu Deus do céu Cara, que negócio estranho Esse ultimate mionier aqui Se eu não me engano Eu lembro de ter ouvido alguma coisa sobre ele lá Em Asgard Cara, se eu não me engano Eu acho que ele basicamente É feito de pele De... Gigante da neve, né? Se eu não me engano Que eu me lembre, né? Não tenho certeza Mas tudo bem Tá, tem aquele lugar flutuante aqui no céu Vamos dar uma olhadinha, cara Pra ver o que tem por aqui Ai, meu Deus do céu, cara Que isso, velho Vamos vir pra cá aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha o que tem por aqui Cara, é um... Aparentemente é uma torre Tem um tipo de torre aqui Tá, tem um baú que não tem porca nenhuma Aparentemente aqui Tá, ok Velho, a gente tem que encontrar alguma coisa Tem que talvez conseguir esse negócio aqui Esse ultimate mionier aqui, velho Pra conseguir fazer ele ficar forte Que negócio é esse, velho? Cara Velho, esse aqui é o próprio mionier, velho Como assim? Cara, não, mionier não, mionier não Esse aqui é o Stormbreaker, na verdade Pera aí, vamos pegar esse aqui Será que eu consigo pegar esse trago aqui? Cara, que isso, velho Eu tô aqui agora com o martelo Cara, eu consegui um novo modo agora Que negócio que é esse, velho? Meu Deus do céu, cara É o modo deus do trovão, cara Que louco Meu Deus do céu Oh, nossa, meu dano mudou agora Que top Velho, agora a gente tem um novo martelo Que é um martelo que dá mais dano Só que eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente, cara Talvez a gente precisa fazer o mionier supremo aqui E se eu não me engano Ele precisa de meio que um... Como é que eu posso dizer? Qual é o nome daquilo? Seria meio que um cristal A fonte de vida de um gigante de gelo, né? De um monstro de gelo O problema é que é meio complicado achar esse monstro de gelo Porque é um monstro meio raro aqui no Minecraft, né? E dá pra encontrar Só que o problema é que tem que fazer muita força pra encontrar ele aqui Que ele é meio forte, né? Fora que ele pode congelar a gente com os poderes Mas eu acho que com esse martelo aqui Cara Esse martelo aqui é muito forte, velho Olha isso Cara Meu Deus Velho, você tá pegando fogo Arrodado ali, né, velho? Agora que eu percebi Temos que tomar cuidado ali Depois a gente quer apagar o lugar ali Depois que eu acabar com o Loki O problema é que ele tá muito forte Aquele modo de... De... Sei lá, gigante Que eu não sei porque ele tá aquele negócio Mas tudo bem Tá, vamos deixar aqui Ah, beleza Agora o martelo aqui é meio que o nosso aqui agora De verdade Ah, que legal ali, ó Posso jogar o martelo ali agora, ali, ó Ih, só chamar ele aqui Martelo? Pera aí, vamos lá Aqui, ó Martelão? Cola pra cá, fio Boa, 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 meu parceiro Boa? Tá, acho que agora A gente pode... Deixa eu ver Se eu não me engano Esse martelo aqui Ele tem o poder De teleportar, né? Se eu não me engano Deixa eu fazer o seguinte Aqui, ó Vamos usar esse poder aqui Cara, nosso martelo tá muito louco Pera, pera Deixa eu acabar com esse bicho primeiro aqui, ó Vem cá, vem cá, fio Toma, fio Toma, fio Toma, toma Cara Meu Deus do céu Esse cara aqui é muito... Meu Deus, que cara forte, velho Meu Deus do céu Eu não esperava... Meu Deus do céu Cara Velho Eu não sabia que a gente tinha ser humano tão forte assim, cara Que serra poderosa que é essa Mas tudo bem Tá, vamos ver o seguinte Vamos lá Pro lugar do gelo Vamos tentar aqui, vai 3, 2, 1 e... Pô, teletransporte Vamos, meu Deus do céu Vamos lá, Stormbreaker Me teleporte para o lugar de gelo Vamos lá Vá Perfeito Conseguimos, cara Conseguimos Perfeito aqui Tá, deu certíssimo Perfeitamente aqui Ok Velho, ele tá de noite aqui As coisas estão mais difíceis Tem um urso polar Tá, urso polar eu pensei que seria o bicho Tem um... Tem um... Um blaze de gelo ali Eu não sei se ele serve aqui Mas deixa eu tentar aqui Vai Segundo... Calma aí Toma Toma, blazão Toma, blazão Toma aqui, fião Toma aqui Beleza Vou acabar com esse monstro aqui também Perfeito, perfeito Cara, apareceu uma barra de... Pera aí Velho Se eu não me engano Aparentemente aquele ali Talvez seja ele, velho Eu não tenho certeza Pera aí É ele mesmo, velho É um gigante de gelo É esse cara que a gente precisa Ele acordou Meu Deus do céu Calma A gente precisa acabar com os monstros daqui, velho Estão atirando na gente aqui Meu Deus do céu Cara, congelaram eu Congelaram eu Lascou Lascou eu aqui Meu Deus do céu, velho Os bichos tudo atiram aqui, mano Cara, os bichos tudo armados aqui Filão, meu Deus, se errou, velho Calma aí, ó Meu Deus do céu Cara, cara, lascou, velho Lascou pra mim, lascou pra mim Lascou pra mim, lascou pra mim Calma aí Vamos correr, vamos correr É o jeito, velho É o jeito aqui Não tem o que fazer Por enquanto O jeito é recuar Calma aí Meu Deus Cara, todo lugar que eu vou Cara Todo lugar que eu vou Tem alguém me atirando Ou me atacando aqui, cara Que isso O jeito é a gente atacar o bicho de longe Calma aí Ai, meu Deus Ah, tentou atirar em mim, né Essa pequinha Tua pilantra Calma aí, então Toma Cara, quem tá atirando em mim aqui agora, velho Meu Deus do céu Calma Velho, bom que a gente consegue atacar ele aqui de longe Com o nosso poder aqui Calma aí Vamos lá aqui Sai Sai Pera aí, pera aí, pera aí Mó do Deus Toma Raios na cara pra lagar de ser besta Tá bom Ai, meu Deus do céu Ferrou, ferrou, velho Ferrou, 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 ferrou Meu Deus do céu Corre, 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 corre Corre daqui Corre daqui Caramba, mataram ele, velho Alguém matou ele Meu Deus Cara Todo lugar que eu vou Tem alguém atirando em mim, cara Beleza Acabamos com ele O problema agora é que eu preciso comprar a minha vida Rapidinho Tá, estamos com o meu mal do Deus aqui agora Eu fico um pouco mais resistente com esse meu mal do Deus aqui Talvez role de eu pegar o item, pelo menos Cadê, 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 velho Cadê Cadê o item Cara, preciso Meu Deus do céu, velho O duro pra mim chegar ali Eu preciso acabar com esse negócio ali Cara Eu vou tentar usar o meu poder de Deus Pra tentar fazer esses bichos todos sumirem aqui Sumam, bichos Sumam Sumam É o Odin É o filho de Odin Thor Ai, desejo que vocês sumam Meu Deus, cara Pior que eu não sei nem onde tá o negócio, cara Não sei nem onde tá o O negócio que eu preciso Cara, cadê o totem dele, velho Meu Deus do céu Sai, monstro Calma, eu vou acabar com eles aqui Vou acabar com eles todos aqui Vou acabar com todos eles Perfeitamente, perfeitamente aqui Tá, cadê eles Cadê o negócio agora Cadê o totem, velho Onde que ele Onde que ele dropou o lugar Cara, meu Deus do céu Pior que eu não sei onde tá isso, velho Eu não sei onde tá o totem Cara, eu não sei Sei lá Se eu nunca os encontrar Eu Talvez tenha que derrotar outro Eu não sei, cara Onde que ele tá, velho Tudo que Meu Deus Pera aí, aqui não tá Beleza, beleza Tudo que tá na neve, velho É muito complicado de chegar Tá, talvez tenha perdido aqui o lugar Talvez eu tenha que encontrar outro por aqui Tá, acho que o jeito é encontrar outro Não tem o que fazer, gente Eu acho que Como os bichos mataram ele aqui Fala, foi os bichos que mataram E aí a gente perde o Acho que o direito de ganhar o poder, né Tá bom Vamos caçar outro aqui Não tem jeito, pessoal Não tem jeito Tem que caçar outro aqui Desse daqui Ok, ok Vamos lá Vamos a caça aqui de outro aqui Vamos ver aonde que pode ter outro por aqui Bem, tá de dia, tá ligado Mas, mesmo assim Com certeza spawna por aqui Não é possível, né, velho Tem um lugar de gelo ali Beleza Tá, aqui também tem Beleza Aqui tem lugar de gelo Ok, ok Cadê, cadê Vamos ver Vamos procurar um por aqui Cara, beleza Eu tô vendo Velho, ele spawnou um aqui, velho Perfeito, perfeito Tá E agora não tem aqueles monstros Pra atrapalhar eu Ai, meu parceiro Quer brincar? Quer brincar, filhão? Você pode ser quem você quiser, filhão Que eu sou o Thor Filho de Odin Venha Venha, então Venha pra pancada, filhão Venha pra pancada, filhão Toma Toma, filhão Já deu uma afrontada dele aqui Pra ele ganhar de ser besta, pessoal Toma aqui Raio Toma meu raio Toma, filhão Toma E Acabado com ele, meu parceiro E aqui está o Thor Até que a gente precisava, cara Agora É só juntar os dois aqui Colocar os dois Um no outro E meio que vai fazer A fusão que a gente precisa, né Com a nossa energia Claro Vou ter que transformar no meu modo deus Aqui agora, né E conseguiremos fazer Então O ultimate Machado de Thor Vamos lá Transformação E Já Três, dois, um E nunca ninguém fez isso aqui Três, dois, um Transformação Já Cara Meu Deus do céu, velho Conseguimos aqui Acho que Que fazer aqui O nosso martelo, velho Deu certo, mas Fez dois martelos Que louco, velho Que coisa top Tá E Bem Cara Parece que está mais alta A impressão minha, velho Cara Meu Deus do céu, cara Esse martelo nunca foi feito por ninguém E na verdade Ele deixa gente gigante, cara Não Gigante de muito forte, na real, né Caraca, velho A gente está muito, 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 muito Forte, velho Olha isso Cara A gente está muito forte E muito poderoso, velho Olha isso aqui Cara Conseguimos tacar raio aqui E conseguimos ficar na nossa forma Cara, olha isso Nosso martelo fica brabão de forte, velho Que isso Mano do céu Que parada top Calma aqui, ó Conseguimos puxar nosso martelo Cara Na moral Muito louco Que isso Velho A gente tem meio que um Um negócio de tirar raio Cara É um Storm Velho A gente meio que faz uma nuvem, velho De trovões Eu acho que se alguém passar aqui embaixo A gente leva raio na cabeça Pela gata, você é bobo, eu acho Velho A gente consegue tirar raio Com essa varinha mágica, velho E conseguimos Paralisar também Paralisar E conseguimos Thunderstorm Que isso aqui Velho A gente tira vários raios, velho Que louco Gostei isso aqui Eu acho que Já está bom Para derrotar O bilantra do Loki, velho Vamos para lá Vamos para lá Aqui, ó Vai Com meus poderes De Thor que eu tenho Eu quero ir para Onde está Loki O deus da mentira Agora Perfeito Cara Loki Teu bilantra Vou vir acabar contigo Finalmente Irmão Você aqui Exatamente Mas Você me reconheceu Nessa minha forma Que que é isso Você realmente Me levo Sentiu meu Toma aqui Por que você está feio Desse jeito Feio Puxei você aqui Só se for, né Eu vim acabar com você Você Não adianta Pode ficar invisível Quando você quiser Aqui Não vai adiantar Eu vou derrotar você de novo Não vai adiantar Você ficar de sua maneira Eu vou acabar contigo De qualquer jeito Você acha que vai me derrotar Dessa maneira Acha que vai mesmo derrotar Eu Aqui O poderosíssimo Toma aqui Meu poder Eu vou transformar na minha forma real Pode usar a sua forma real Que você quiser aqui Toma aqui Poder Toma Tome meu raio Cara Eu nem sabia que você soltava esse raio aqui Gente Meu Deus do céu Toma Trofão É o poder De 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 Tor aqui Na verdade Poder mais forte Da minha evolução final Ah Quer tirar a raiminha aqui Meu parceiro Quer tirar a raiminha aqui Toma aqui Toma aqui Tome meu poder Toma aqui Tome Nossa Tome pra você largar De ser besta aqui Calma aí Pera um segundo agora Irei lançar Eu vou paralisar Aqui Vou paralisar você aqui Perfeito Tá paralisado Perfeitamente Ok pessoal Tá paralisado aqui Vou atacar Raios Da morte Isso Perfeito Tome Meu martelo Força máxima Tome aqui Tome aqui Ai Acabei Gente Conseguimos acabar com ele Velho Acabamos com o poderoso Loki O deus da mentira aqui E das travessuras Do nosso mundo Conseguimos acabar com ele Finalmente Velho Não esperava por essa A gente conseguiu Derrotar ele E isso é muito bom Velho A gente tá um passo muito bom já De Ser Ultramente Poderoso aqui De De Acho que somos já O mais forte De todos aqui E bem Conseguimos vingar O nosso Pai Odin Pelo menos isso Aqui ele fez muita sacanagem Com o nosso Pai Odin E bem Conseguimos aqui Pelo menos vingar isso Que é o mais importante De todos aqui Né gente Então é isso gente Qual os comentários que você achou Da evolução do Thor Aqui no Minecraft E é isso Se você gostou de vídeo Já sabe Deixe seu like Muito importante Se inscreve no canal Tamo quase chegando aqui Antes dos inscritos Um grande abraço Valeu Falou E até amanhã Tchau Tchau Fui Tchau